a minha primeira online a sua primeira e única online talvez talvez porque quem sabe né porque assim também a gente planejou tudo isso aí tivemos que ficar pausa por causa de coronavírus aí agora Helsinki Finlândia falou ok vamos abrir um pouco as coisas para começar passo a passo tentar buscar novas soluções e aí com o Eino daqui a pouco eu apresento aqui toda a equipe mas aí com o Eino a gente falou bom a gente vai gravar essa semana já porque a gente não sabe o que vai acontecer depois então assim se a gente vai ficar todo mundo fechado de novo a gente tem os materiais sabe a gente já pode editar porque a gente tem o festival que vai acontecer quem é você na vida e quem é você na vida cinema ai que pergunta difícil então vou falar que além meu meu nome é Aime né o nome estoniano que minha avó me deu ou mandou sugestões de nomes estonianos para minha mãe ela escolheu que isso já tem um impacto bem grande na minha vida a gente vai completar 43 anos daqui a uma semana atualmente membro fundadora de uma ONG em Penedo no Rio de Janeiro no Brasil que deseja fazer um trabalho social com a colônia finlandesa e finlandesa enfim que ela atual trabalho que eu tenho assim a desempregada mas parte de uma ONG que é o meu foco no momento então vamos vamos falar de cinemais né porque eu posso falar de muitas coisas mas cinemais cinemais eu estou na finlândia desde 2007 e eu tô parte do faço o voluntário participo do cinemais desde 2009 tava até olhando meus e-mails para confirmar essa data porque já nem lembro mais então são 10 anos 11 anos aí que faz parte dessa minha vida finlândia e cinemais uma coisa não existe sem a outra e os meus primeiros amigos foram relacionados aos cinemais então cinemais para mim é mais do que uma associação é uma família eu costumo dizer uma rede de amizade de vínculo emocional uma rede de apoio são pessoas que me apresentaram a finlândia de diferentes olhos são pessoas que me aproximaram da cultura latina que eu não conhecia apesar de ser brasileira cheguei no Brasil nunca viajei pela América Latina e cheguei no Brasil assim ignorante de história e de conhecimento do resto da América Latina passei a aprender a conhecer muito e melhorar meu portunhol para entender mais espanhol através das pessoas que eu convivi e sendo voluntária do cinemais que falava espanhol quando eu entrei mais do que qualquer outro idioma tinha pouquíssimos brasileiros no início pouco a pouco essa linguagem foi se transformando e atualmente refletindo isso e hoje em dia muito feliz de ver esse projeto acontecendo atualmente assim muito satisfeita de olhar para trás e ver o quanto que uma coisa que me envolvia assim de uma maneira tão é meio complicado para mim falar mas enfim emocionalmente mesmo esse foi o meu maior prazer de trabalhar no cinemais e ter essa coisa de ser coordenadora de vontade poder escolher as pessoas e convidar as pessoas para trabalhar num projeto que eu acredito tanto que me trouxe tanto e que me faz tão feliz e essa rede porque eu acho que conexão é tudo nessa vida você pode não ter dinheiro, você pode não ter onde morar, você pode não ter o que comer e mais do que nunca nesse momento da vida eu estou vendo e valorizando isso das pessoas que eu tive a sorte de conseguir reencontrar e conectar quando eu estive entendendo esses dois meses mesmo me isolando mas sendo um pouco rebelde em alguns momentos que quando eu chego na Finlândia e encontro uma pessoa assim como você assim como todas as pessoas que estão ao redor dessas câmeras como todas as pessoas que eu tive a sorte de de sair, de fazer amizade, de conversar quando eu fui convidada para entrar no cinemais não tem palavra, não tem como explicar porque quando você tem essas redes assim que você sabe algumas pessoas aí que podem ser só bons profissionais que você aprende alguma coisa diferente, troca informação e faz conexão do trabalho como aconteceu relacionamentos que aconteceram amorosos e amizades e pessoas de momentos assim de referência de ter alguma coisa precisar em diferentes etapas, em diferentes maneiras que cada um... mas eu vi isso acontecer ao longo desses dez anos então cada vez mais eu fico assim feliz e satisfeita não foi só um momento, ah vou fazer um trabalho voluntário conhecendo as pessoas novas e tomar uma cerveja e ver um filme de graça foi assim que pode ter sido o espírito inicial da coisa, mas depois ao longo se transformou em uma coisa muito maior Oi, bom dia Tudo bom? Tudo bem Vamos te ver, quanto tempo Ai, passou muito tempo, amiga Vamos te abraçar Sim Ser a presidente, a presidenta, não sei, diretora, como chama, da associação porque assim, antes do cinema ser um festival é uma associação, né Foi uma honra, foi uma posição que eu assumi assim meio insegura no começo, pra falar a verdade porque o Diego Ginatis, que tinha sido prévio, ele assumiu e tomou assim, né, muita força ele tomou o festival e levou o festival muito profissionalismo, muito envolvimento também então quando teve a nova eleição e eu assumi, era uma coisa assim, no fundinho assim, tinha esse gosto mas ao mesmo tempo eu sabia da responsabilidade que era e desde o início eu falei que só seria capaz de fazer isso se eu tivesse a equipe que a gente teve, que foi incrível Pra mim, o Cinemais como um todo, não só como um festival, como associação, como comunidade, como família como eu costumo dizer pra mim pessoalmente e pra comunidade latino-americana e pra sociedade finlandesa tem um impacto grande, assim, eu acho importante não só puxando sardinha de novo pro lado, só defendendo mas de que eu já ouvi, assim, de pessoas, de feedbacks, de opiniões, de entrevistas durante esses 15 anos como cresceu, como se profissionalizou, como diversificou, né, como mudou mas desde que eu cheguei, eu acho que eu já falei isso na primeira parte da entrevista que foi pra mim uma casa, uma continuação, né, de família, de amigos, de pessoas que eu me relaciono até hoje pessoalmente de oportunidade de aprendizado, de crescimento profissional, de oportunidade de entrar em outros ambientes, né, da cultura, de ter conhecido pessoas incríveis de um contexto de ter me ensinado muito sobre a cultura latino-americana que eu, pela primeira vez, tive mais oportunidade de conhecer pessoas da América Latina na Finlândia do que no Brasil foi o primeiro brasileiro a assumir a presidência da Associação e mulher essa posição de ter assumido a presidência direção dos animais, da Associação ter crescido junto, né e ter me dado essa oportunidade de maior destaque, de liderança de assumir uma posição de maior importância, assim me deu um empoderamento com certeza, me deu um espaço uma entrada em alguns lugares assim, em eventos sociais, né desde relação com a embaixada representar o festival em outros festivais e mesmo que isso pareça simples mesmo que não é porque não tive, assim, talvez numa posição de trabalho uma liderança de ter trabalhado em ambientes diferentes mas coordenar pessoas e dar essa oportunidade para outras pessoas também, né sentir esse impacto na minha vida e ver a responsabilidade e a oportunidade que eu tenho de criar espaços para outras pessoas para outras pessoas poderem também se destacar e crescerem e terem uma rede de pessoas aqui para se relacionar então ter feito parte dessa trajetória o que eu pude conquistar e o espaço que eu pude dar para outras pessoas e ver essas pessoas se destacando através do festival me enche de orgulho de felicidade de satisfação de alegria e de ver que realmente o cinema é mais eu costumo dizer é mais do que um festival é uma família de pessoas que desenvolvem ideias e projetos juntos se divertem e tem seus desafios pessoais de lidar com trabalhos em equipe de uma maneira geral, assim nesse momento que eu estou aqui sentada nessa poltrona é a primeira vez que eu entro no cinema desde o ano passado aliás na Finlândia e desde a pandemia e para mim foi estranho assim interessante engraçado ao mesmo tempo irônico ver essas marcas porque a gente brinca que a Finlândia já tem um distanciamento social da cultura normalmente mas agora está uma coisa assim oficializada institucional e mesmo que a gente esteja numa relação do que o Brasil está a gente está numa relação privilegiada realmente mas ainda assim é uma questão muito histórica eu acho se esse filme documentário for assistido daqui a uns 10, 20 anos eu fico curiosa de ver qual vai ser a reação das pessoas pensar que isso é necessário agora nesse momento mas você ainda pode entrar no cinema porque a gente não sabe nos próximos meses se a gente vai continuar podendo ver assistir um filme então o que eu estou sentindo né tanto do contexto brasileiro quanto aqui que mais do que nunca as pessoas estão dando valor para o momento atual porque não sei o que vai ser o festival esse ano sendo online as pessoas não se encontrando pensando nos festivais anteriores que é um espaço que a gente sabe que é um espaço de muito abraço de muito contato físico todos os voluntários se aproximam os momentos que a gente tem de alegria de estresse e a gente está sempre tem esse contato físico muito forte entre a nossa cultura e esse apoio que a gente aproveita né festival quando a gente se encontra a gente mata a saudade a gente beija abraça todo mundo que a gente quer e esse festival sendo online vai ser completamente diferente esse momento da vida mas ao mesmo tempo se eu posso e tento tirar alguma coisa positiva é que as pessoas estão dando mais valor para cada momento para o momento atual que a gente está tendo para cada pessoa para cada relacionamento para cada encontro está mais consciente assim de que isso pode ser um momento único que isso pode não se repetir eu acho que a morte dá essa por mais que a gente sabe que a única certeza que a gente tem na vida a gente não pensa nela todo dia quanto agora né que está uma coisa muito presente essa discussão de momentos que não sabem como vão ser como a gente está nostálgico em momentos que a gente teve como a gente era feliz e não sabia ao mesmo tempo e como a gente pode fazer disso melhor como a gente está se transformando como pessoas reflexões pessoais com a gente e aí